Quem acompanha a gente aqui no canal, deve saber que há um tempo atrás a gente fez um vídeo sobre a recriação de uma caixa de som famosa, que é a Quasar QC 404. Essa caixa, apesar do tamanho, ela tem um som interessante. Na ocasião, a gente recebeu alguns comentários dizendo que a gente deveria ter testado também a caixa original. Só que a gente não tinha na ocasião a caixa original para testar. Aí no vídeo anterior a esse, nós mostramos a restauração de um par de caixa dessa original e fizemos o teste dela. Novamente, os comentários pediram que a gente fizesse um teste comparativo. Entre a caixa clonada que a gente fez e a caixa original. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Esse aqui é o conjunto que eu montei para conseguir fazer o teste comparativo. Então, deu um pouco de trabalho para chegar nessa configuração. Eu queria um ambiente que fosse mais neutro para não interferir no funcionamento das caixas. Então, o que eu cheguei foi nisso aqui. Eu coloquei aqui um carpete bem grosso em cima da mesa e as caixas estão aqui coladas na parede. Eu vou mostrar aí no teste de correndo branco que assim a resposta ficou praticamente linear. Tanto para as duas caixas. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um receiver. Um JVC RG308. Que tem uma potência compatível com o teste que a gente quer fazer. E ele tem aqui o recurso de ligar um par de caixas ou outra. Então, aqui o par A vai ser as caixas originais. E o par B vai ser as caixas clonadas que a gente fez aqui. Então, depois eu vou colocar uma música para tocar. E a gente vai alternando aqui entre um par e outro. Como fonte de sinal, eu vou ligar aqui o notebook mesmo. Para gerar o ruído branco e as músicas de teste. Eu estou usando a saída do notebook. Estou ligando na entrada auxiliar. Que seria, no caso, a entrada de CD aqui do receiver. E estou deixando os contores de graves e agudos do meio. Vamos ver então como foi o teste. Essa é a medição com o ruído branco. Da caixa Quasar original. Já no local de teste. Para ficar mais fácil a visualização, deixe-me traçar aqui uma linha. O resultado foi mais ou menos o igual ao teste anterior. Ou seja, entre 200 Hz a 1000 Hz, mais ou menos, a resposta é relativamente plana. Depois ela vai caindo continuamente até uns 15 kHz, que é o limite aqui desse teste. Então, quando chega em 15 kHz, já caiu aí aproximadamente uns 20 dB. Que é bastante. Ou seja, essa caixa tem mais médios e graves do que agudos. Essa é a resposta da caixa que foi recriada aqui pela gente. Deixe-me fazer o mesmo processo. Vou traçar uma linha contínua, fica mais fácil a análise. A caixa recriada também tem uma resposta plana, aproximadamente entre 300 Hz até uns 1500 Hz, mais ou menos. A diferença para a caixa original é que a caixa recriada tem um pico nos graves, com centro mais ou menos de 200 Hz. E também, a partir dos 2000 Hz, ela tem um acréscimo, um reforço nas altas frequências, nos agudos, que chega aí até uns 20 dB. Ou seja, em comparação com a caixa original, no caso, a caixa recriada tem mais graves, altos, e também tem mais agudos do que a caixa original. Aqui estão as duas caixas com a curva sobrepostas. A original em amarelo, a recriada em vermelho. Então, vocês veem que a resposta é exatamente ao contrário uma da outra. Onde uma está reforçando, a outra está atenuando. Isso se dá devido a diferença de volume da caixa, que a nossa é um pouquinho maior. Ao invés de usar o alto-falante original, a gente preferiu utilizar um alto-falante novo, que foi comprado no Mercado Livre, conforme a gente mostrou no vídeo. A nossa caixa pode funcionar tanto com um alto-falante quanto com outro. Mas a gente preferiu com esse alto-falante novo, justamente porque ela tem uma definição muito melhor dos agudos. Que é para usar no nosso sistema de home theater. Vamos ver como é que isso fica, em termos de audição. O que é isso fica, em termos de audição. O que é isso fica, em termos de audição. O que é isso fica, em termos de audição. O que é isso fica, em termos de audição. A nossa caixa tem mais grave e menos agudo. E a nossa caixa tem menos grave e mais agudo. Para a finalidade que a gente fez na nossa recriação, que é usar como home theater, que é um sistema 2.1, A nossa caixa agradou mais Aqui para o meu gosto Agora para escutar a caixa isoladamente Eu acho que a Quasar é mais gostosa Tem um som mais agradável Lembrando que as duas caixas são muito direcionais Então você precisa colocar ela em direção ao seu ouvido Senão o som que você vai ouvir vai ser bem diferente Eu gostaria que você escutasse as duas caixas E deixasse aqui nos comentários O que você achou do som das duas caixas